A gente montou na César School, que é a unidade educacional do César, um laboratório para a internet das coisas industrial, em parceria com uma indústria chamada BOL, que fabrica latas de alumínio. E eles tinham um problema, um grande problema de desperdício por conta de falha das máquinas. Geralmente, a grande maioria das indústrias funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles ganham no volume de produção. Então, se você tem uma falha numa máquina, isso é um problema de diversos tipos de indústria, e essa falha causa uma parada, essa parada não é programada, existe uma perda tanto de produtividade e muitas vezes de matéria-prima que está ali no meio da linha de produção. Então, eles tinham esse problema. E aí chamaram o César para a gente, dentro desse grupo de pesquisa, identificar como é que a gente poderia resolver esse problema usando a internet das coisas. Como é que a gente consegue, por exemplo, identificar quando uma máquina, ou se uma máquina vai falhar, e qual a probabilidade disso em um determinado espaço de tempo. Então, no fim das contas, a gente usou a internet das coisas para interconectar as máquinas, que são diferentes e de fabricantes diferentes também. Olha a interoperabilidade aí, protocolos diferentes, num sistema que alimenta um motor de inteligência artificial, que fica olhando para os parâmetros das máquinas. e com isso a gente consegue predizer a probabilidade de falha de uma máquina em determinado tempo. E aí a operação da fábrica consegue, por exemplo, agendar manutenções preditivas antes que a falha aconteça. Então, as máquinas param por um período menor, já programada, etc. Você resolve o problema e aí você consegue um ganho maior de produtividade. Nos dias de hoje, a grande maioria das empresas enxerga o envolvimento das tecnologias de internet das coisas como um ponto bastante importante no seu negócio. Exemplos práticos de uso de IoT tem bastante na área industrial, como eu te falei, essa parte da manutenção das máquinas, mas a gente também pode fazer soluções, por exemplo, para tentar garantir a qualidade do produto, ou seja, você conseguir instrumentar a linha de produção de forma que você vá aferindo parâmetros do produto, independente do que seja. Você consegue medir os parâmetros do produto e identificar desvios no meio do processo ou no estágio inicial do processo que evitem que aquele produto seja terminado com má qualidade. Se você já anota no começo, opa, isso aqui saiu do parâmetro, vai sair com má qualidade, você já descarta. Às vezes, você consegue reaproveitar a matéria-prima. Então, quanto mais cedo você perceber problemas de qualidade, menos dinheiro você perde. Então, isso é uma grande aplicação também de IoT na indústria. Os produtos em si, e aí, quando você pensa em produtos, você tem várias verticais. Uma vertical hoje que está crescendo bastante é a área de saúde, a gente aqui no César desenvolveu um projeto junto com uma empresa chamada Salvos, daqui também de Recife, que tem o objetivo de monitorar cilindros de oxigênio para pacientes em situação de home care ou até mesmo em hospitais, para identificar, primeiro, se a posologia está adequada, ou seja, a quantidade de oxigênio que foi prescrita está sendo administrada de forma correta, nem mais nem menos, às vezes, tanto mais quanto menos é ruim para o paciente, e também identificar a quantidade de oxigênio que ainda resta no cilindro para coordenar a logística de troca desses cilindros. A gente começou a fazer isso antes da pandemia, inclusive, há uns três ou quatro anos atrás. A gente construiu o protótipo inteiro de hardware e software no César junto com a Salvos. A gente fez um piloto agora, está finalizando um piloto agora com mil unidades em São Paulo e em Recife para testar o resultado do produto. Então, é uma coisa bem bacana, que tem uma aplicação extremamente prática e uma utilidade grande para a saúde da população. Agora, Tiago, a gente às vezes escuta também, e talvez um pouco chegamos aqui na UIT, o mercado, conectividade e tal, que apesar de que já existia alguma coisa de IoT no Brasil, o 5G seria um momento relevante para este desenvolvimento. Por quê? Vamos lá. 5G é uma forma de comunicação extremamente adequada para os dispositivos de IoT. Ele tem três características bem importantes e diferentes das outras formas de comunicação, como o 4G, ou como o Wi-Fi, ou como qualquer outro conjunto, qualquer outra pilha de protocolos. O 5G, ele permite uma baixa latência. Então, isso habilita casos de uso em que o tempo é muito importante. Você precisa de resposta rápida, de controle de máquinas, de comunicação em um tempo muito curto. Então, isso, por exemplo, pode habilitar... Na cirurgia remota. Na cirurgia remota, você controla robô, controlar equipamentos, coisas desse tipo. Aliado a isso, a gente tem uma largura de banda muito maior. Então, você consegue transmitir, por exemplo, muita informação, vídeos de alta qualidade, mapas tridimensionais, modelos em tempo real. Também habilita vários outros casos de uso. E uma grande densidade por área. Então, você permite conectar milhares de dispositivos em uma mesma área, no mesmo local, que é o caso das coisas. Quando você pensa em lugares, os lugares têm uma limitação física. As pessoas também, exceto em aglomerações como shows, jogos de futebol, etc. Mas, quando você pensa em coisas, não é natural que você tenha milhares de coisas em uma área pequena. Então, isso vai habilitar a conectividade dessas coisas. Obviamente, se a conta fechar. Tem esse ponto. Então, isso é muito importante. Pois é. Portanto, de um lado, é natural que exista um novo momento para o desenvolvimento da internet das coisas agora. Ou seja, coisas já existiam, vocês vêm trabalhando nisso há cinco, seis, sete anos. Ou seja, tem uma maturidade acontecendo nesse desenvolvimento, mas eu tenho um incentivo novo chegando que pode fazer diferença. Como é que a gente avança para onde você falou? a conta fechar? O que é que precisa acontecer? Vamos lá. Veja, eu acho que o que precisa acontecer é investimento em P&D por parte das empresas para perceberem que esse conjunto de tecnologias pode modificar os seus negócios. muito se fala na eficiência, melhorar a eficiência, reduzir custos, etc. Mas a gente pode estar construindo novos produtos. Esse é um terceiro estágio da evolução da IoT. Então, você começa melhorando a máquina, depois na qualidade do produto em si, mas depois você vai modificar o produto para o produto sair inteligente, conectado e fazendo parte de um sistema maior. porque o grande valor que a gente tem quando a gente conecta uma coisa na internet é que essa coisa pode compartilhar dados com diversos sistemas que foram projetados para essa coisa ou já existentes. Aqui, deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho algumas coisas conectadas aqui em casa por estudar e gostar disso. Mas a última coisa que eu fiz foi conectar uma lâmpada que está no abajur ali na sala com a minha agenda de trabalho para dizer para as pessoas daqui de casa quando eu estou em reunião, quando é uma reunião muito importante, para elas prestar atenção. Poxa, eu não vou fazer tanto barulho, vou tentar não fazer tanto barulho ou coisas desse tipo. A agenda já existe. Eu uso essa agenda há muito tempo. A coisa já estava conectada na internet e no sistema dela. Mas essa convergência de sistemas de sistemas é que traz o grande valor. Claro, é um exemplo bem simples, mas eu acho que dá para entender o valor que traz quando você junta vários sistemas num sistema maior.